Olá, bom dia, bom dia a você que está ligado no Balanço Geral amanhã. Espero que seu fim de semana tenha sido bom, viu? Hoje, 14 de novembro, é o dia mundial da diabetes. O Brasil é o sexto país com o maior número da doença. É estimado que entre a população de 20 e 79 anos de idade, mais de 10% sofra com a doença. A melhor forma de prevenção é alimentação saudável e exercício físico. E olha, hoje é o último dia do Motofest que acontece lá na Orla de Atalaia. A programação inicia às 6 horas da noite e vai até às 2 horas da madrugada. E a Fundate abriu 150 vagas em cursos e oficinas presenciais para produção alimentícia. Então quem tem interesse em participar, basta ir até a sede do Instituto, que fica ali no calçadão da rua João Pessoa, no centro da capital. Uma ótima oportunidade, né? Amanhã eu volto com outros destaques. Acesse a 8se.com. Até lá!